Na pétala de cada flor que se abre, eu leio que Deus é amor. O vento que rugiu, que sopra mansinho, repete insistente que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite, nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Com grande amor nosso Deus nos tem dado, Ele nos fez filhos Seus. Pois como alguém que vivia em pecado, podia esperar essa graça de Deus. E foi tão intenso esse amor que o Seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. Quando eu ouço o cântico dos passarinhos, eu lembro que Deus é amor. A espuma das ondas que vão e que voltam, insiste em lembrar-nos que Deus é amor. E foi tão intenso esse amor que o Seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. E o caminho do céu nos mostrou.